Fala galera, beleza? Aqui é o Marcelo Guiar mais uma vez, tá? Hoje eu vou apresentar pra vocês aqui agora, a minha nova aluna agora, a Leia, tá? Vem cá, Leia, senta. Senta, isso, muito bem. A Leia é uma cachorra que é uma buta estandar, tá? Ela não é miniatura, ela é estandar, ela tem oito meses de idade, tá? Era uma cachorra que tava vendo aqui o nosso canil, ficou até o mês passado ela tava aqui ainda pra vender. Era uma neada grande, ela foi ficando, foi ficando. Eu acho ela uma cachorra muito bonita, cara, acho uma cachorra linda, sempre tive vontade de ficar com ela. Mas como eu já tenho muito cachorro, cara, a nossa prioridade hoje em dia são os minibulls, nosso foco hoje em dia é mais no minibull. Então eu não ia ficar com ela, a gente ia vender ela mesmo. A minha ideia era até vender, adestrar ela e vender ela adestrada também, tá? Porque ela já tá com oito meses, então seria mais fácil a pessoa já comprar o cachorro e já adestrada. Só que aí eu peguei e fui treinar com ela, o meu primeiro treino foi naquele dia que eu tava fazendo pra ensinar ela a não pular em cima. Que ela é uma cachorra, como deu pra ver, ela é muito agitada, ela corre o tempo todo pra lá, pula pra cá, pula pra um lado, pula pro outro. Então, tipo assim, é uma cachorra muito agitada, né? É aí, ok, né? É ok. Então ela tá aprendendo exatamente isso aqui, é chegar aí e sentar na minha frente, tá? Em vez de ficar pulando igual a doida. Lé, pra cá! Ela vai pular aí na câmera. Então, tipo assim, ela é uma cachorra muito agitada e é uma cachorra que eu achei excelente pra treinar. É o tipo de cachorra que eu gosto de treinar. Porque ela tem um drive muito forte pra caça, ela adora brinquedo, você joga o brinquedo pra um lado e pro outro, ela corre igual uma louca. Você pega comida, ela adora comida, ela é muito ligada em comida também. Então, é lindo, né? Então, tipo assim, é o tipo de cachorra que eu gosto de treinar. É um cachorro bem ligado, é bem diferente do Tote, por exemplo, que é um cachorro mais devagar. É um cachorro que você bota a comida pra ele, ele vem e segue um pouquinho, mas depois desanima. Porque ela tá ali assim porque ela já sabe que tem a comida e tem o brinquedo ali dentro. Né? Né, erinha? Então, tipo assim, ela é uma cachorra bem agitada, tá? Aí, uma outra coisa que eu ia até falar nesse vídeo também é sobre isso. Tem cachorros... Aí você vai falar, ah, esse cachorro é melhor ou pior que o outro? Não tem melhor ou pior, tá? Depende muito do que você quer com o cachorro, tá? Ela é uma cachorra bem agitada. Se você botasse ela num apartamento, por exemplo, e você não soubesse lidar com ela, você ia ter muito problema. Ia ser uma cachorra extremamente chata, que ia destruir a casa toda, que ia pular em cima de todo mundo, que ia sair arrastando na rua. Tipo assim, é o tipo de cachorro que vai fazer isso, tá? É o tipo de cachorro que se torna muito chata se você não souber lidar com ela, tá? Já se você souber lidar com ela, você consegue ter uma cachorra maravilhosa. Então, é o seguinte, o cachorro pode ser um cachorro muito bom ou pode ser um cachorro muito ruim. Depende de quem vai ficar com o cachorro, depende do que você quer daquele cachorro, tá? No meu caso, por exemplo, é uma cachorra que pra mim vai ser excelente, porque ela tem um drive muito bom, ela gosta de trabalhar, gosta de coisas, é agitada, é elétrica. Mas pra uma outra pessoa, de repente, que quer um cachorro mais calmo, pra ficar dentro do apartamento, alguma coisa assim, vai ser um cachorro problemático. Se não souber lidar com ela, se você souber lidar com ela, você transforma ela numa cachorra muito boa. Leva, hein, cara? Ela poderia, por exemplo, ficar num apartamento comigo e ser uma cachorra muito boa no apartamento. Mesmo no apartamento, porque eu sei lidar com a cachorra, tá? Mas se a pessoa não souber lidar, vai ter um problema com um cachorro desse tipo, tá? Então eu vou mostrar hoje com ela aqui, como é que a gente treina com ela, vocês vão ver como é que ela tá. Ela agora já não vai ser mais tão elétrica, porque aconteceu o seguinte, eu tava gravando esse vídeo, gravei quase meia hora de vídeo, falando com ela, mostrando, treinando com ela, botando com comida, com brinquedo, com tudo. E quando eu fui ver o vídeo, só tinha gravado dois minutos. Eu acho que um dos pulos que ela deu aí na tela, aí perto da câmera, desligou a câmera, e eu fiquei falando aqui meia hora, treinando com ela meia hora aqui, não gravou nada. Então eu vou ter que repetir tudo com ela aqui agora. Mas ela, tipo assim, logicamente não vai estar mais tão animada, porque ela já treinou meia hora, já comeu pra caramba aqui o petisco na minha mão. Mas vocês vão ver que mesmo assim, mesmo já tentando treinar mais de meia hora aqui, depois, ela ainda é uma cachorra elétrica, ainda vai querer petisco, ainda vai querer brinquedo, ainda vai querer isso tudo. Então ela não vai estar no normal dela, que ela já treinou agora, antes do vídeo. Mas eu vou mostrar agora. Então, tipo assim, é uma cachorrinha muito show. Vem cá, vem, né? Aqui, aqui. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Muito boa, né? Vem, vem, vem. Aqui. Vem, vem. Aqui, vem. Aqui, né? Senta. 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 Ok. Vem, vem. Vem, vem. Ok. Boa, menino. Muito boa, muito boa. Vem, vem. Vem. Muito bom. Senta. Senta. Agora, realmente, ela não está mais tão animada como estava no primeiro vídeo que eu fiz. Ela já comeu para caramba, está de barriga cheia já. Vem, vem. Ok. 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 Vem, vem. Vem. Não. Senta. É, senta. Deita. O deita, ela pegou bem fácil também. Tá? Embora ela não tenha feito, é... Tão fácil como a gente faz, normalmente, aquele de abaixar só a mão e ela deitar. Toda vez que abaixava a mão, ela levantava a traseira. Ficava em pé. Tá? Então, o que eu fiz? Eu fiz daquela mesma forma que eu estava mostrando com o Tote. Senta, né? Eu comecei a fazer assim, ó. Não. Senta direito. Vem. Senta. Eu comecei a fazer isso aqui, ó. Você faz um carinho nela aqui assim, aí eu segurava aqui a traseira dela e abaixava a mão. Aí ela foi aprendendo e foi deitando. Tá? Mas no começo, toda hora que eu abaixava, também ela levantava. Então, eu gosto muito de fazer isso. Se eu vejo que o cachorro está demorando muito, está levantando toda hora, eu não fico só esperando até ele conseguir fazer. Eu, normalmente, já faço isso aqui. Eu já boto a mão aqui atrás, faço isso. Aí o cachorro aprende a deitar mais rápido, tá? Então, eu acho bem mais fácil. Aí eu não forcei, não fiz nada disso, tá? Eu simplesmente segurei o cachorro aqui atrás, fazendo até um carinho. Um carinho, segurei aqui, segura aqui assim e abaixa a mão pra ele deitar. E ela foi e pegou muito fácil também. Pegou muito fácil, tá? Aí com ela, como ela já gosta de seguir bem o petixo na mão e tudo, eu já estava fazendo com ela o junto aqui também. Eu já trago ela pra cá, ó. Já faz a volta e já para sentada aqui do meu lado. Pegou muito fácil isso também, tá? Ela tá de barriga cheia, né, menino? Vem, vem. Vem, vem. Vem. Isso. Muito boa. Vem. Vem. Não, aqui. Vem, senta. Senta. Vem. Ok. Eu vou mostrar com o brinquedo também, pra vocês verem como é que o brinquedo... O brinquedo mesmo, ela tem um drive muito bom pra caça, né? A drive de caça, que a gente fala normalmente, é... Associar essas brincadeiras todas, a gente liga ao drive de caça, que é o instinto do cachorro de correr atrás da presa, de caçar, de pegar. Então, tipo assim, é o que a gente chama normalmente de drive de caça, né? Então, tipo assim, ela tem um drive muito forte, essas brincadeiras todas que eu faço, qualquer coisa que eu pegar pra jogar, a coisa, ela fica louca, ela corre atrás, ela tanto com a bolinha, como com a salsicha de mordida, ela adora. Né, neguinha? Ó, e ela tá vindo aqui, sentando aqui perto de mim toda hora. Inclusive, ela pegou tão bem esse negócio de sentar aqui perto, sem ficar pulando em cima. Não sei se vocês chegaram a ver o primeiro vídeo, o vídeo que eu fiz com ela antes, ela pular, ficou uma louca, por cima de mim o tempo todo, tentando filmar os outros, ela pulando igual uma louca. Agora, tipo assim, em dois treinos, vocês verem como é que é fácil ensinar o cachorro a não pular em cima, ela vem o tempo todo e vem e senta aqui na minha frente, né? O tempo todo. Eu tava, inclusive, ficava... Algumas coisas ficam até chaves, porque eu tava tentando varrer aqui, essa área aqui, tava cheia de folha aqui, tava varrendo, e eu começava a varrer, eu já tinha soltado ela aqui dentro, ela vinha e sentava na minha frente e eu já tava varrendo. E como ela tá aprendendo ainda, então eu tô reforçando toda hora o comportamento que eu quero, né? Então toda hora ela vinha e sentava na minha frente, eu reforçava o comando. Eu reforçava, dava petisco ou dava carinho. Então, tipo assim, eu tô varrendo e ela vinha e sentava na minha frente. E como eu não queria estragar o comando, né? Eu fazia um carinho, me dava um petisco, alguma coisa assim, e tirava ela daí da frente e continuava varrendo. Mas ela fez tantas vezes que eu peguei e botei ela pro lado de fora, pra terminar de barriga, porque senão não tava dando. E como eu queria reforçar esse comando, eu não ia dar uma bronca nela pra sair da minha frente e nada desse tipo, né? Então ela pegou muito bem esse comando também. Lê, aqui, clenche. Ok, ok, menino. Então, a cachorra pulava muito, tava muito louca, hoje... Não tá tão agitada agora, porque como eu falei, já fez o treino antes. Mas eu vou mostrar agora com o brinquedo, mesmo com a calçada, ela vai ficar com a outra cachorra. Mesmo com... Cansada do jeito que ela tá, já tendo feito treino de quase meia hora, vocês vão ver a diferença dela, por exemplo, pro Toti, que já é um cachorro que desanima fácil. Você começa a treinar com ele, ele vai e desanima, fica desanimado. Essa aqui já treinou meia hora aqui comigo antes, agora, pouquinho tempo atrás. E vocês vão ver que ela vai estar, mesmo assim, ela vai estar bem ligada nisso aqui. Ela é o tipo da cachorra que ela vai cansar, vai ficar esbaforida, mas, assim, vai continuar querendo pegar o brinquedo dela, tá? Então, eu vou mostrar pra você. Vem, vem. Ok. Ok. Boa, menina. Boa. Vem, vem cá. Vem, isso. Muito bem, muito bem, muito bem. Vem. Vem. Ok. Aqui, aqui. Ok, pronto. Não, não, não. Pronto. Vem, tá? Ok. Boa, menina. Olha. Isso. Boa, boa. Ei. Eu gosto de fazer muito isso aqui, porque isso aqui ativa bem o drive dela, você fazer tipo cabo de guerra com ela, essas brincadeiras assim. Só que é o seguinte, essa cachorra, ela só tem oito meses. Senta. Ela só tem oito meses, então eu não posso ficar fazendo muita força com ela, não posso fazer essa distração com ela, porque a boca dela ainda está em formação, tá? Então, só depois de um ano e pouco, a gente aconselha fazer essas brincadeiras tipo cabo de guerra, essas coisas assim, tá? Então, tipo assim, eu faço com ela, mas sem botar pressão, sem botar muita força. Eu faço um pouquinho, deixo ela levar, ou então solto a bolinha, tá? Mas, tipo assim, é uma brincadeira muito boa quando o cachorro já tem mais de um ano, você trabalhar bem o drive dele, você forçar bem o cachorro, ele fica bem elétrico, fica motivado, cada vez mais motivado. Meleca, 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 muito bem, muito bem, muito bem, meleca, 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 meleca. Se fosse o contrário Se eu quisesse um cachorro calmo Vamos supor, ela vai morar em um apartamento Uma família que é bem calma Que não quer um cachorro muito agitado Eu teria que trabalhar exatamente o contrário Eu tenho que trabalhar só a parte calma com ela Ela sentou, eu deixo ela ficar bem calma Muito bem, Leia, muito bem Sempre coisas calmas Para você acalmar o cachorro E não deixar ele agitado Como não é o meu caso, eu quero um cachorro exatamente elétrico Para poder fazer bem os comandos Executar com velocidade e tudo Então eu procuro exatamente acelerar essa parte Incentivar essa parte, botar o cachorro mais pilhado Vem, aqui Ok Ok, boa Boa, Leia Vem, vem, vem Isso, isso Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Ok Vem, vem Vem, vem Ok Vem, vem Vem que mesmo Ela agitada e querendo pegar isso aqui Ela não pulou em cima de mim Ok Ok Boa Boa, menina Aí eu vou imprimir ela Ok Ok Boa Boa, né Boa, menina Isso, isso Ok Inclusive ela é tão agitada que eu tenho até que tomar cuidado Porque se vê, ela já se machucou No treino passado que eu dei com ela aqui Ela, quer dizer, eu fico mexendo pra cá Ela fica dando uns pulos loucos Eu pulava alto pra caramba E caiu feio Se machucou Tem um pulo que ela pulou Ela tava até mancando Ficou mancando no dia seguinte Porque tomou um tomo feio aqui E se machucou legal Então, tipo, você tem até que ter cuidado com ela Pra não agitar demais Tá Pra não machucar Porque ela é cachorro nova Tem oito meses ainda Entendeu Aqui Vem Ok Junto Pronto Aqui Vem 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 Muito boa, né Vem 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 Muito boa, muito boa Vem 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 Outra coisa Eu lembrei aqui agora também É A diferença entre trabalhar com petisco E trabalhar com brinquedo Tá Principalmente pra cachorro muito agitado O brinquedo serve pra ligar muito o cachorro A gente bota nesse estado que ela tá aqui agora De essa euforia Essa vontade de querer brincar De correr atrás Estimula muito o drive de caça do cachorro Né Porque o petisco o cachorro não fica tão agitado e fica mais focado Então é mais fácil de você conseguir trabalhar com cachorro com petisco Já depois que ele já aprendeu que já sabe executar o comando Eu posso usar o brinquedo porque eu vou deixar ele mais ligado Eu vou conseguir aqueles comandos de forma mais rápida e com mais entusiasmo Com mais vontade Entendeu Então normalmente eu faço assim Petisco pra ensinar Tá E depois pra você aperfeiçoar Eu começo a usar brinquedo Tá E ela gosta muito de brinquedo né Essa aqui qualquer brinquedo que eu pegar ela vai gostar muito Mas é o que eu falei É um cachorro agitado né Você consegue cortar ele muito bom Consegue Essa cachorra pra quem acompanhar vai ver que daqui uns seis meses Ela vai estar um cachorro fenomenal né Mas se você não trabalhar com ela vai ser um problema sério tá É Parecido com essa situação dessa cachorra aqui foi a da Da Rapna Quem já viu os nossos vídeos da Rapna A Rapna é uma cachorra pra mim que não tem igual É uma cachorra fenomenal E ela foi um caso parecido com essa daqui A Rapna ficou aqui no meu canil até os cinco meses Ninguém comprava ela Porque ela era uma cachorra exatamente muito chata Ela Ela ficava mordendo As pessoas Aquelas mordidinhas de brincadeira em cima de todo mundo Todo mundo quando chegava aqui ela Ela dava as mordidinhas Vinha a gente com criança pra ver a cachorra E eu não tava morando aqui Eu tava morando em cachoeira O funcionário aqui que atendia Então ela ficava aqui Todo mundo que chegava aqui ela ficava pulando Mordiscando e não sei o que A funcionária falou É porque ela tá um cachorro muito chato O pessoal não tá gostando por causa disso Que ela morre Que não sei o que Não sei o que Aí eu cheguei aqui e falei Cara, então vou ter que pegar essa cachorra Vou ter que adestrar ela Porque se ela continuar desse jeito Ninguém vai comprar a cachorra E eu já tinha ficado com a irmã da rápida Que era uma A irmã da rápida Era até mais bonita do que ela Tinha uma cabeça melhor Era mais forte Mais baixinha Mais tipo assim Mais no padrão que a gente gosta Né Aí o que que aconteceu? Pra adestrar ela Eu tava morando na fazenda Eu tava ensinando o funcionário Que tava morando aqui em casa Pra trabalhar com a cachorra E ensinar ele a adestrar Aí cheguei pra ele Quando eu fui mostrar pra ele Pra adestrar Eu falei O cachorro tá pulando muito em cima dos outros A gente vai ter que fazer isso Aí pra ensinar o comando senta A gente vai fazer assim Eu fui mostrando na mesma hora Pegou e sentou Eu falei Pô Eu falei Não é tão fácil assim Normalmente demora um pouco mais Dá um pouco mais de trabalho Mas essa aqui pegou fácil Aí eu vou te mostrar como é que faz o deita Aí eu fui fazer o deita com ela também Na mesma hora o cachorro pegou e deitou Aí eu falei Caramba, o cachorro é espetacular cara Cachorro tipo assim De chata Ela não tinha nada Ela tinha um potencial incrível Né Um potencial incrível a cachorra Mas que tinha que ser trabalhado Se você soubesse trabalhar Você conseguiu a cachorra Muito boa Se você levasse pra casa daqui E não soubesse que você ia ter um cachorro Porque você provavelmente daqui a pouco Você estar querendo doar a cachorra Porque ela tinha um drive muito forte Entendeu E ela era muito ligada Muito E tipo assim Queria obedecer Queria fazer coisa Então tipo assim Uma cachorra com um potencial muito grande Mas na mão de uma pessoa que não soubesse usar Ia ser um problema Inclusive foi até uma das pessoas Que ia comprar ela Que até me falou isso Que eu até concordei com ele E eu falei Realmente Porque ele tinha vindo aqui Depois de um tempo Depois de um tempo Que ele já tinha visto os vídeos da Rappi Mas não sabia nem que era a cachorra dele Aí ele me ligou Perguntando de uma outra cachorra Aí eu fiquei lembrando Que era ele Que tinha visto da Rappi Que não tinha levado a Rappi Aí eu até falei com ele É não Lembra dessa cachorrinha aí Aquela duvida Aquela que você não quis levar daquela vez Que não sei o que Pô é mesmo Caramba Aquela que eu não levei né Porque eu era chata Aí ele falou É porra Aí eu falei Olha como é que a cachorra tá hoje em dia Aí ele falou Cara que bom então Que eu não levei Aí eu falei Pô até achei estranho Mas ele falou Cara porque como ela ficou com você Você viu o potencial dela E conseguiu trabalhar isso nela E ela ficou esse espetáculo que ela tá Se ela tivesse ficado com uma pessoa Que queria comprar ela Realmente provavelmente A cachorra que ia ser um problema Entendeu Então ele veio e falou isso E eu realmente concordei com ele E realmente foi verdade É uma cachorra que na mão de quem sabe Trabalha lá vai ficar uma cachorra muito boa Né? E essa aqui é o mesmo caso Né? Senta Ok Ih Muito boa Muito boa Muito boa Vem cá vem Vou pegar um outro brinquedo que ela gosta muito também Só pra vocês verem Senta Ok Não 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 Ei essa aqui você gosta mais ainda hein Vem Esse aqui ela gosta mais ainda Tá? Esse aqui é uma salsicha de mordida Que a gente usa muito treino Pra fazer treino de guarda Pra o cachorro aprender a morder Pra trabalhar A briga com o cachorro A A disputa né? Então a gente trabalha muito com isso aqui Só que como ela é uma cachorra que é novinha Com oito meses ainda Eu não posso fazer muita pressão com ela né? Então tipo Só faço uma pequena pressão E depois vou deixar ela levar Vem Vem Aqui Aqui Ok Boa Mas esse aqui é um dos preferidos dela Aqui Ela tem uma vontade louca Se eu pego isso aqui ela fica louca Aqui Aqui Não 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 Aqui Aqui Senta Ok Aqui Ok Ok Outro Senta Ok Ok Boa menina Isso menina Isso menina Isso menina Isso menina Isso menina E sempre incentivando o cachorro Fazendo festa com ele Muito bem Incentivando a mordida Aqui Boa menina Vem Vem Isso Ok Isso Entra Ok Boa Vem 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 Muito boa Vem Isso menina Isso menina Perdeu Perdeu Vem 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 E Eniya Of Vem 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 Então e acalmada e então essa cachorra que eu achei excelente essa cachorra e surpreendeu até bem melhor do que imaginava tá então eu não vou vender mais essa cachorra vai ficar comigo e aí eu vou começar a treinar direto agora tá então terminando o adestramento básico dela eu vou continuar fazendo vários vídeos com ela mostrando os outros comandos e comandos até de compra a guarda ou para o show a rápida faz como aqueles cumprimentos deita rola que as coisas que a rápida faz muito bem é eu vou começar a treinar com ela também então quem quiser acompanhar os vídeos e depois vai ver uma cachorra que não sabe nada agora e daqui algum tempinho vão poder comprar todos os vídeos de treinamento dela que ela vai dar uma cachorrinha espetacular eu tenho certeza né menina né menina que ela é muito boa tá vem 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 ok ok então galera esse aí foi o vídeo de hoje tá espero que tenham gostado tá e vamos continuar acompanhando os próximos aí que eu vou botar botar essa cachorrinha aqui muito ferro tá valeu ela pra ver a próxima e foi aqui ó para poder ensinar passar a perna que é uma das coisas que a gente faz com a rápida também né é bem fácil aqui ó ó ó ó e vai só assim ó cachorra vai costumando passar e Essa é a perna! Ih, pôs junto! Ok! Ok! Boa! Essa aqui vai ser muito fácil de ensinar! Boa! Boa! Fala, galera! Até a próxima! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Obrigado.